Tá, suposições sobre mim. A primeira é que eu não sei mais enquadrar vídeo porque tá ficando tudo torto esse meu fundo. Mas tudo bem, a gente vai lá que a gente nem nota essas coisas, né migas? Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo que eu tinha ficado devendo pra ti lá do ano passado, mas a gente já começa o ano pagando as dívidas. Sim, pedi pra vocês deixarem faz cerca de um mês, sim, cerca de um mês, suposições sobre mim lá nos meus stories. Se tu não me segue ainda, tá perdendo coisas, entendeu? Conteúdos que só tem por lá. Então, já aproveita e me segue que o nomezinho da pessoa tá passando aí na tela, tá bom. Tô meio nervosa falar da gente assim, não é fácil, né? E fazer uma autoanálise que esse tipo de vídeo às vezes requer, não é muito fácil. Então, eu vou fazer um adendo que eu vou ficar olhando aqui pro lado, porque estou com o meu computador aqui ao lado e o meu celular que grava o vídeo, né? Não sou aquelas bogleiras que tem câmera e fica fazendo vídeo de suposições sobre mim no celular. Não chegamos nesse nível ainda. Então, é assim que vai ser, tá? Tá. Primeira suposição. Que o teu dia tem 42 horas. Queria muito. Faz muita coisa. Dani, beijo. Obrigada, já trabalhei com a Dani. Dani, então, né? Eu queria muito que tivesse 42 horas, mas o que que acontece? Eu trabalho, sim, muita gente acha que eu trabalho em salão, pelas suposições. Até gostaria, mas eu gosto muito do meu emprego também, então, assim, fico naquele conflito. Gente, eu sou gerente de uma loja de roupas de uma rede aqui do Rio Grande do Sul. Oh, caiam surpresas para trás agora. Pois então. Amo maquiagem de paixão, maquiei, inclusive. Mas, assim, os boletos estão aí batendo na porta, né, meu bem? A parcela dessa casa onde moro é muito cara. E a parcela da casa é comigo. Então, assim, precisamos de muitas pilas. Então, já aproveita e te inscreve no canal e já manda esse vídeo para um monte de gente para o YouTube começar a me pagar, tá? Porque ainda não recebemos nada do YouTube também. Beleza. Então, assim, trabalho das 9 da manhã até... 9 não, porque eu não tenho dias das 9, né? Mas, assim, às 15 para as 9 da manhã até 6 e meia, 7 horas, depende do andamento da loja. Com uma hora de almoço. Então, como fazer isso acontecer com mais um canal, mais uma filha, mais um marido, mais uma casa? Às vezes nem eu sei como é que eu dou conta, mas eu dou conta. Daí é aquela questão dos pratinhos, né? Tu vai rodando o pratinho do emprego, tu vai rodando o pratinho da filha, tu vai rodando o pratinho do marido, vai rodando o pratinho da casa e aí tu tá rodando um e os outros estão desabando. E aí tu pega aquele outro que tá desabando e vai deixando os outros. Gente, todo mundo faz seus corres, tem seus perrengues, todo mundo tem as suas lutas. E eu, graças a Deus, tenho um emprego que me permite pagar minhas contas. Então, assim, ó, tô feliz da vida. Claro que, como vocês sabem, eu amo maquiagem, queria muito trabalhar com maquiagem. Um dia ainda trabalharei exclusivamente com maquiagem, porque tenho fé em Deus. Mas, por enquanto, ainda não dá. E aí, é isso, né? Tipo assim, no almoço a gente edita vídeo, de noite a gente tem um pouco de atenção pra filha, um pouco de atenção pro marido e aí vai editar vídeo, vai subir vídeo, vai fazer capa. Né? E mais os stories. E é nóis nas fritas. Michele Cabral, que você tira sarro até da sombra do inimigo. Miga, se tu soubesse que eu tiro sarro até do meu amigo, falando na cara dele. Eu sou muito palhaça, então, assim, eu tiro sarro mesmo. É bonito isso? Não, não é bonito isso. Mas é que daí a gente leva uma vida mais leve, né? Claro que sim, ofendeu o amiguinho, aquela coisa toda, mas a gente tira sarro sim. Suponho que você é um pouco desorganizada. Né? Eu sou, guria, eu sou. Eu sou, assim, daquele tipo, assim, ó. Eu pego um dia, revoluciono, organizo tudo, fica tudo lindo, maravilhoso, perfeito. No outro dia eu já baguncei, já começo, eu não sei manter. Esse que é o meu problema. Eu gosto de pegar e organizar e aí eu fico pensando, bah, eu vou precisar manter que tá tão bonito, tá tão bom. E eu não consigo manter. E eu sou desorganizada, sim. Tá certo. Uma mulher muito bem resolvida e de muita opinião. Hum, acho que sou bem resolvida. Tenho umas questões ainda para desenvolver, como todas as pessoas. Mas tenho opinião também, mas muitas vezes guardo para mim para evitar conflitos. Mas sim, vocês estão indo bem aí nas suposições. Suponho que invejosos te chamem de fresca por causa do seu talento. Ninguém nunca me chamou de fresca. Eu não acho que eu sou fresca. Não sei, não entendi muito, Dani, mas se chamar não foi na minha frase, assim. Deve ter sido pelas costas, então, de repente. Uma pessoa carinhosa, um pouco extrovertida e ótima maquiadora. Hum, acertou! Eu sou assim, ó. Eu sou muito tímida, gente. É que assim, aqui é fácil, né? Que eu tô eu e Deus e a câmera. É trifácil de gravar vídeo agora. Quando tá o marido em casa? Quando tá a sogra em casa? Quando tá a filha em casa? A filha tá tudo bem, mas... Aí eu travo. Eu gravo o vídeo com a voz bem baixinha. Dá pra ver a diferença. Se vocês pegarem o vídeo, às vezes ela até comenta. Ai, eu tô gravando mais baixinho pro meu marido aqui. É porque eu não quero que eles ouçam. Eu tenho vergonha. Eu sou muito tímida, gente. Só que assim, até eu conhecer, até pegar a intimidade. Daí nós vamos e a gente fica bem louca. Que você é uma pessoa até calma demais. Guria, tu sabe que eu tô tendo que desenvolver esse meu lado. Porque, olha, muitas provações vieram ultimamente. E eu sempre fui mais esquentadinha. Mas eu guardava esse nervoso pra mim, sabe? Ficava braba e tal. Mas eu não botava pra fora. E isso faz mal. Isso faz muito mal. Então, agora eu tento, assim, já nem deixar o negócio me irritar, sabe? Eu já tento pensar numa outra vibe. Já focar em outra coisa. A gente acaba engolindo muito sapo, né? Mas eu tô sendo muito mais calma do que eu achei que jamais seria... Porque eu jamais julguei ser possível. Mais calma do que eu nunca pensei que eu fosse ser. Entendeu? Uma pessoa cheia de personalidade, que não mede palavras e cheia de estilo. Fã. Oi, fofa. Olha, eu acho que eu tenho personalidade. Porque eu faço umas loucuras aí que não é todo mundo que faz. O cabelo assim, umas maquiagens meio louca. Eu me visto, assim, de uma forma que eu acho estilosa, né? Porque se eu não achasse, eu não me vestiria. Mas eu sempre recebia esse elogio, desde sempre. Ah, é como tu é estilosa, tal, tal, tal. Mas... E que não mede palavras, não. Daí eu meço bastante as minhas palavras. Justamente, assim, inclusive... Pra evitar conflito, que nem eu falei, sabe? Eu fico... Eu sou de Libra, gente. Libra é aquilo, né? A gente dá um D pra não entrar numa briga. Eu dou o corpo inteiro pra não entrar numa briga, assim. Eu não gosto. Ah, não me faz bem. Não gosto de brigar, não gosto de conflito. Acho que uma boa conversa tem que servir pra resolver. Não gosto de entrar em conflito direto. Eu sou... Meu Deus. Eu nem sei fazer isso. Nem sei. Nem sei brigar. Nem me chamo pra brigar, que eu não sei. Que não vai nem na minha padaria sem, ao menos, passar batom. Adri, quem tu é? Eu já fui na tua padaria. Agora eu fiquei curiosa, guria. Mas, assim, respondendo a tua pergunta... Não, eu saio muito sem maquiagem, gente. Eu vou trabalhar muito sem maquiagem. Não tem essa, sabe? Vai da minha vibe. Ah, eu juto a finho e maquio. Faço uma maquiagem pesadona, com o olho preto, pra ir trabalhar durante o dia. Faço, sou dessas. Mas, sou muito bem resolvida com a minha face também. Vou... Assim, eu não gosto de sair de noite. Não gosto de sair pra jantar, sem estar maquiada. Sem estar mais bonitinha. Mais durante o dia, meu amor. É com essa cara mesmo que nós vamos. Essa não, né? No caso, a lavada. E com essa também. A gente é eclética. Você gosta de ler rótulos. Não. Não, não. Muito difícil, guria. Sabe? Que é muito difícil parar pra ler rótulo. Até deveria, né? Mas não leio. Que só trabalha envolvida com make. Algum serviço na área de beleza. Moda, né? Moda. Mas, em maquios, gente. Eu consigo de vez em quando maquiar. Mesmo trabalhando de segunda a sábado. E, às vezes, um domingo ou outro. Consigo ainda de vez em quando maquiar. Dá meus cursos de automaquiagem. Fico bem feliz quando isso acontece. Mas, não. Não trabalho somente com make. Que você é uma fofa. Que que eu vou dizer de mim, né, gente? Se eu não me achar fofa, quem é que vai me achar? Eu me acho fofa. Então, assim, pra mim, tu tá bem certa, tá, amiga? Que tu é braba sem muita paciência. Não. Eu, como respondi na pergunta anterior, estou desenvolvendo muito a minha paciência. Muito. Põe que você seja uma mãe super protetora e já se pegou pensando, acho que exagerei. Tu sabe, guria, que eu tinha uma visão muito diferente do eu mãe antes de eu me tornar mãe. Eu achei que eu ia ser muito super protetora. que eu não ia conseguir passar um dia longe da minha filha. Que eu ia ser, assim, ó, aquela mãe urso, sabe? Eu acho que eu sou bem equilibrada, até graças a Deus. Porque ao mesmo tempo que eu achava que eu ia ser assim, eu tinha medo de ser assim. Porque isso não faz bem pra criança. Então, a minha filha, a personalidade dela também já é... Desde sempre foi muito independente. Ela quer fazer tudo sozinha. Ela quer mostrar que ela consegue. Ela é meu orgulhinho, assim. Eu vou começar a chorar que eu tô com saudade dela. Tá com meus pais agora na praia, neste momento. E... Então, assim, eu achei que eu ia ser uma mãe muito, muito super protetora. Mas eu acho que eu sou bem tranquila. Uma coisa que eu sou é uma mãe muito medrosa. Tenho medo... Do dia que ela nasceu, em diante, nasceu um sentimento de medo extremo. Pelo mundo que a gente vive, sabe? Tenho medo de acontecer algum acidente. Tenho medo de alguém levar ela de mim, sabe? Tenho medo... Esses medos, assim. Mas eu acho que eu... Tô indo bem, assim. Tô equilibrando legal. Uma só botou assim. Alegre, bravo. O alegre, eu concordo. O bravo, não. Suponho que você ama dogs. Eu amo dogs, sim. Eu sou assim, ó. Uma dog person. Não sou cat person. Não gosto de gato, mas de cachorro. Eu adoro. Amo. Tenho. What? Suponho que já teve um cabelo enorme. Guria, não. Nunca tive um cabelo enorme. O máximo de comprimento de cabelo que tive. Se eu tiver uma foto, eu vou colocar aí. Uma foto de quando eu tá grávida. Vinha. Por aqui o cabelo, eu acho. Esse é o meu comprido. Meu Deus. É que como eu tenho pouco cabelo, eu não acho que fica bonito um cabelo comprido em mim. Só se eu fosse colocar um mega hair, um aplique, um negócio pra dar volume, daí também é muita mão, né, meu bem? Daí a gente corta. Se bem que eu tô tentando deixar crescer. É, né? Mulher nunca tá satisfeita. É aquela coisa. Suponho que você é daquelas que se topar na rua, vai bater altos papos sem ter vergonha. Super simpática. Você está certa. Sim, principalmente se o papo for sobre filhos, for sobre maquiagem, for sobre algum assunto, assim, que a gente gosta de desenvolver o texto. Aí vai rolar um papo, assim, amiga, que a gente vai ficar horas. Já falei em alguns vídeos, né? Se tu me segue, se tu quer me dar um abraço, um beijo, quando tu me vê na rua, por favor, vem me dar. Somos assim, ó, só amor do lado de cá. Suponho que você queira mais filhinhos. Eu quero. Querer eu quero, né, gente? O negócio é a gente poder manter, né? Então, assim, quero por vários motivos. Eu até já comentei com vocês em algum... Acho que nos stories, que eu tava respondendo também perguntas, aí veio essa pergunta, porque sempre vem. E aí comentei que eu sou filha única, meu marido é filho único, e aí a minha filha está aí sozinha no mundo, sem nenhum irmão. Quando a gente se for, quando for vô e vó, tá lá só Olivia no mundo. E eu fico com o coração muito apertado quando eu penso nesse, então... Não vou chorar, mas penso sim em ter mais filhos. Mas eu preciso poder manter. É. Eu falo de filho da alma emocionada, e não vai quando a pessoa tá chegando na STPM da vida. Uma mulher de garra que está sempre pronta para tudo e qualquer coisa. Te admiro. Ai, brincada! Guria, não sei, posso estar me tornando essa pessoa, mas eu nunca me julguei assim. Ai, mulher de garra. Não sei, eu sempre fui bem determinada, sabe? Eu boto uma coisa na cabeça e eu movo os céus e terras pra conseguir fazer acontecer. Sim, mas eu tenho que botar muito bem botado na cabeça, sabe? Pra eu focar de uma maneira objetiva. Mas, de repente, esteja me tornando. Ai, gostei dessa exposição. Nem eu mesmo sei se é isso tudo aí. Oi, Stephanie! Como que tu supõe um negócio desde mim, sua tão querida? Que tu acorda de mau humor. Não acordo de mau humor. Nossa, não, não acordo de mau humor. Uma coisa que eu notei sobre mim esses tempos que... Gente, coisas, realidades, tá? Trago realidade. Esses dias, acordei e não tinha leite. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar um leite, café com leite e nescau, sabe assim? Misturo o pozinho do café com o pozinho do nescau no leite. Esse é o meu café da manhã. E aí, não tinha. E aí, eu fui trabalhar sem. E daí, quando eu cheguei na loja, as gurias... Eu tava me notando estranha, sabe? Eu pensei, nossa, como eu tô emburrada. Mas, tipo assim, isso não é normal de mim. Eu sempre chego gritando e faceira da vida. Era porque eu não tinha tomado meu café. Aí, tinha café na loja, tinha leite na loja. Aí, eu tomei lá e aí, em 3, 2, 1, a loucura voltou. Então, meu negócio, meu problema não é acordar, meu problema é a comida. É a falta de uma coisa no bucho pra me deixar feliz. Você pode? Ai, Carol, eu nem lembrava que tu tinha posto. Olha que coisa mais linda. Essa é a minha mana do coração. Suponho que sou a irmã que você escolheu e que ama, porque eu te amo. Oi, é claro que eu te amo, sua linda. Carol, gente, é uma maquiadora. Conheci ela na 4ª série, Carol, acho que foi, né? Quando ela se mudou pra minha cidade, São Sebastião do Caí City. E ela é maquiadora lá, muito boa, por sinal. E ela que foi a maior incentivadora do canal. Por quê? Porque o início do canal éramos nós duas. Era um canal conjunto, que a gente falava sobre maternidade e a gente falava sobre maquiagem. Mas como eu moro longe da Carol, tava ficando muito cara e muito difícil da gente conseguir gravar, acabou que eu segui o canal sozinha e a Carol meio que perdeu, assim, o interesse pela coisa. Então, eu segui com o canal, mas assim, ó, se não fosse ela, não teria canal hoje em dia. E... Amo muito, Carolzinha. É a pessoa que mais me entende, assim, das minhas amigas, porque... É só dar uma olhada. Só um olharzinho, uma levantadinha de sobrancelha, a gente não precisa falar absolutamente nada. Comenta aqui embaixo se tu tem uma amizade dessas. Eu não pedi nenhum comentário ainda, eu quero que tu comente, quero saber. Carol, é Dinda da minha filha? Eu sou Dinda. Dinda aqui no Sul é madrinha, tá, gente? Acho que Dinda, pra nós, é tão corriqueiro, mas tem gente de mais regiões do país me assistindo, então, Dinda é madrinha. Então, eu sou madrinha do filho dela, do Joaquim, e ela é madrinha da minha filha, Olivia. Sou madrinha de casamento dela, ela é minha madrinha de casamento... Sabe assim? Tudo que dá pra gente se apadrinhar, a gente se apadrinhou. Suponho que você seja ciumenta. Coria. Sabe o que eu acho que não? Achei que eu ia ser ciumenta da minha filha, não só. Achei que ia ser ciumenta do meu marido. Não, nunca foi ciumenta assim do meu marido, tipo, eu também nunca tive muito motivo, sabe? De repente, se tu me dá um motivo, tu vai ver uma pessoa meio louca aqui desse lado, não sei. Mas não me acho muito ciumenta, não. Nunca tive esse problema, assim, com namoradas anteriores, nada assim. Acho que não sou. Que você é uma pessoa tranquila e que ama sua família e profissão. Acertou na mosca, meu bem. Eu me acho tranquila. Eu me acho, né? Mas daqui a pouco vai estar o marido comentando aqui embaixo, você é uma louca. Sei lá, não, mas eu me acho tranquila. E eu acho que as pessoas que me rodeiam também me acham tranquila. Adoro ver teus stories. Você fez com que eu voltasse a me amar. Ai, querida, eu não lembrava desse também. Vocês querem me fazer até chorar, né? Ai, Dayana. Obrigada. Ai, gurias, aquela frase bem clichê. Se eu falar pra vocês que eu gravo vídeo pra ter esse tipo de retorno, não é... Claro que a gente quer o retorno financeiro, porque a gente quer viver disso, sim, a gente quer. Mas, assim, esse tipo de comentário, esse tipo de coisa é o que dá um... um calorzinho no coração, assim, a gente pensa, ah, alguém acha que eu tô fazendo uma coisa certa. Então, assim, eu não vou conseguir terminar esse vídeo sem chorar. Obrigada. Suponho que você seja uma pessoa muito controlada com dinheiro e economiza bastante. Amiga, eu queria ser essa pessoa. Porém, todavia, entretanto, contudo, a pessoa, essa pessoa, assim, na relação é meu marido, tá? Ele é. Se não fosse ele, eu não ia ter nada hoje, porque, assim, eu gosto de gastar um dinheiro como se não houvesse amanhã. Que coisa horrível, né? Eu não sou organizada com dinheiro, inclusive, essa é uma meta minha pra 2020. Me organizar melhor com as minhas finanças, porque, ó, o negócio é comprar, comprar, comprar maquiagem e não tá recebendo retorno financeiro nenhum deste mundo, tá meio que me levando à falência. Então, não sou organizada, mas ficarei. vou tentar. Suponho que você tem toque com limpeza da casa, será? Guria, ninguém gosta de morar numa casa suja, né? Mas eu não sou aquela chata da limpeza, que eu não posso ver uma coisinha e eu já tenho que sair pegando um pano, pegando uma vassoura. Não, eu tento ser tranquila, assim, equilibrada em todos os aspectos da minha vida. Teria que ser assim com dinheiro também, né? Teria, mas tá, não sou assim, claro que eu gosto de tudo limpo, tudo cheirosinho, tudo bonitinho, mas não sou a louca da limpeza, não. Que você vive das make? Não, eu não vivo das make, como eu já falei anteriormente, mas um dia viverei. Determinada que diz, foca nos teus objetivos e está dando... Foca nos teus objetivos. Eita, foi pra escola que diz, não sabe ler. Determinada que diz, foca nos teus objetivos que está dando certo. Ai, obrigada, Dani. De novo a Dani. Começou. Começou e terminou o vídeo com a Dani. Obrigada, amor. Sim, está dando certo, né? Vai dar bem certo. Espero em Deus. Se for pra ser, né? Que Deus tenha os planinhos direitinhos, assim, pra cada um de nós. Então, eu acredito muito nisso, mas trabalho muito pra que dê certo. E confio muito, e quero muito, então, faço as minhas energias conspirarem para isso. E tu, meu bem, tu não deixou a suposição ali? Suponha aqui nos comentários também que eu quero saber que eu vou responder também. O vídeo já ficou bem longo, já falei bastante, tô precisando tomar água. Então, vou aproveitar pra te pedir se tu não te inscreveu ainda nesse canal. Agora é o momento, deixa o like, compartilha o vídeo com essa louca falando um monte de coisa sobre ela mesma. Pras tuas amigas, um super beijo. Até os próximos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.